Abertura Loucura Tudo isso para uma viagem de férias Pois é, e ainda com risco de estrada Pneu que estoura, carro que quebra É Ei, férias, o bom é viajar de ônibus Ué, vocês não viajaram? O pessoal já Acabei de deixá-los na rodoviária Ah Seja prático e econômico Prefira o ônibus